Lamborghini Revuelto Depois de um pouco mais de uma década com o Aventador, esse é o sucessor, o Lamborghini Revuelto 2024. O super esportivo de dois lugares que a Lamborghini considera como futuro próximo para o motor de alto desempenho. Há muita tecnologia nesse novo carro, mas se você não estiver pronto para um mundo sem um Lamborghini V12, confie em nós quando dizemos que você não tem nada a temer. O coração do novo carro-chefe da Lamborghini é um novo V12 de 6,5 litros que vem acompanhando de três motores elétricos para produzir um combinado de 1.015 cavalos. A potência chega nas quatro rodas através de uma nova transmissão de dupla embrenagem de oito marchas e está disponível em um modo totalmente elétrico para este híbrido plug-in. O Revuelto usa um novo chassi monocoque que, segundo a Lamborghini, é o primeiro a ter uma estrutura frontal totalmente em fibra de carbono. A aceleração de 0 a 100 kmh é feita em nada menos do que 2,5 segundos, enquanto que para o super carro italiano chegar aos 200 kmh, são necessários menos de 7 segundos. Já a velocidade máxima ultrapassará os 340 kmh, segundo a Lamborghini. Olhando o Revuelto de perfil, não tem como deixar de lembrar do Aventador, mas através de tudo isso, você verá um tema em Y recorrente. Os faróis e as lanternas têm uma estrutura em Y. As grandes entradas laterais de ar apontam para frente como uma seta, injetando novamente mais Y na mistura. O centro do painel no interior também incorpora uma forma em Y. As aletas laterais atrás das rodas dianteiras são projetadas para ajudar a canalizar o ar para as entradas ao longo do concavo da porta. Já o teto rebaixado canaliza o ar para a asa traseira, oferecendo também um pouco mais de espaço para os ocupantes no interior. O divisor dianteiro distribui o ar para longe das rodas dianteiras, enquanto na traseira é o difusor mais radical, usando em um Lamborghini, que gera força descendente enquanto refrigera o motor. A asa traseira do tipo ativa e se ajusta automaticamente conforme necessário para a situação, ou pode ser controlada manualmente entre três modos para força descendente mínima ou máxima, o famoso Dalforce. Seus pneus Bridgestone Potência Sport, feito sob medida, que medem 265 barra 35R20 na frente e 345 barra 30R21 na parte de trás. No interior são as três telas digitais que se destacam, nenhuma é grande. O motorista recebe uma leitura digital de um display 12,3 polegadas com uma modesta tela vertical de 8,4 polegadas no meio. No entanto, o passageiro recebe uma tela estreita de 9,1 polegadas que também exibe informações vitais do veículo. Todas as três telas podem ser configuradas para compartilhar informações, com a Lamborghini enfatizando o papel do passageiro como um copiloto. O estofamento combina várias peles com microfibras feitas de poliéster reciclado. No geral, o resultado é um carro com um chassi de 10% mais leve, porém 25% mais rígido. O motor é mais leve, a transmissão é mais leve, mas o Lamborghini ainda não revelou o peso total do Revuelto. A Lamborghini lançará o Revuelto próximo do final do ano como linha 2024 nos Estados Unidos. O valor? Não espere que Revuelto custe menos do que 3,8 milhões. A conversão direta. Se você ficou até o final desse vídeo e gostou desse conteúdo, já deixa seu like. Se inscreva no nosso canal, acione as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo postados aqui. Aproveitem, compartilhem esse vídeo também, combinado? Então, até o próximo vídeo! Aproveitem, compartilhem o seu like. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL